Pessoal, a partir de agora, conheça a liderança nossa aqui, que é o Carlão, que é o campeão do nosso partido, o campeão do João Tini, do Frederico, o maior diretor do Esporte Olímpico, esse homem aqui que foi o jurídico, que defendeu o Flamengo, e o Miguel que salvou o Flamengo da ISL. Carlão, podemos fazer reunião aqui ou podemos? Sempre, sempre. A gente não é você agora aqui? Sempre aqui, Domingão, sempre aqui, a casa do Domingão. No Pigalha agora, reunião do nosso grupo para defender o Flamengo nas grandes causas. Carlão, fechado? Fechado, sim. Pessoal, tudo certo, um abraço.